Boa noite galera para quem está estranhando o óculos escuro é porque eu estou com um conjunto de vídeo e para não aparecer com o olho inchado na gravação eu resolvi colocar o óculos escuro e vou falar do tema polêmico por isso que eu não vou maletizar esse vídeo que eu vou falar sobre a violência contra a mulher dos casos recentes e outros casos que aconteceram como por exemplo o caso do médico estrupador que estava violentando mulheres na grande Goiânia aqui o caso do Abdom Nassi o caso do Caron e em alguns casos como viola viripente de Munienes homens que matam suas reis porque não aceitam o fim do relacionamento é no caso do Caron que ele mutilou algumas veio até a óbito tudo pela ganância que o cara tem tinha que antes dele atuar na cirurgia plástica ele é considerado um dos melhores cardiologistas do país e mudou de área porque estava ganhando mais a cirurgia plástica e fez todas essas cirurgia e fez todas essas essas cirurgias erradas no caso também do Marcelo Abdel Nassi que faziam as mulheres acreditar e e o cara tem que conseguirает alguns caso de que o caralho desculpa e o caralho desculpa e que o caralho desculpa e o caralho desculpa e e que os casalhos esculpa e elas estrupam até que alguns os maridos nem acreditaram de chegar a terminar o caralho desculpa e confiou os casamentos por conta dessas coisas gente, até que eu queria que o youtube permitisse a monetização porque quem ama não mata, por exemplo, e o cara que agrediu uma mulher e se acha o Bambamã, ele é um imbecil. As mulheres não foram feitas para ser agredidas, mas para ser amadas. E é um recado para vocês mulheres, se vocês estão em um relacionamento que seus parceiros agridem, denuncie, antes que seja tarde demais. O homem que é homem, tem que tratar as mulheres como se fosse um jardineiro cultivando uma flor do campo. É isso que eu tinha passado de mensagem nesse vídeo que eu vou postar amanhã. Espero que vocês verifiquem se estão inscritos no Ciências Humanas TV. Se você não for monetizar, mas dê um joinha ou dê um joinha conforme o número de joinha, o YouTube pode até pensar em aceitar a monetização, porque não é um tema polêmico. É um tema de conscientização, um tema social para as mulheres saberem que tem que se defender. A lei está aí para elas se defenderem. Ainda que a lei ainda continua frouxa, mas temos leis. E no mais galera, tenham uma boa noite. Tchau.